Essa é a programação minha, pra quem tiver curioso aí Fico aqui no Brasil até o dia 4 Dia 4 eu vou pros Estados Unidos Preciso resolver umas coisas lá Até o dia 11 Dia 12 eu retorno Dia 17 temos campeonato do Brasil E depois fim de mês saímos pra bootcamp aí Vamos na jornada do ano Então essa é a programação Do momento, beleza? A gente se fala na próxima aí Em breve vai sair mais anúncios do time Vamos ter algumas trocas aí, né? Como vocês já estão ligados Uma novidade Quando for a hora de falar disso daí Eu comento, beleza?